Olá pessoal, tudo bem? Eu quero começar agradecendo a todos vocês que se inscreveram no meu canal nos últimos dias. Meu canal vem crescendo bastante. Eu tenho que agradecer a Deus e a vocês. Continuem compartilhando. E você que ainda não se inscreveu, se inscreve aí, ajuda aí, entendeu? Muito obrigado pessoal. E é o nosso canal, como vocês já perceberam, é um canal ainda muito novo, tem apenas cinco meses, tá só começando. Eu tenho muita coisa boa pra postar aí, histórias, músicas, viagens, tem muita coisa. E no próximo final de semana agora, a gente vai postar um vídeo muito interessante. É de um famoso que não foi só, foi não, é meu ídolo, como se tornou meu amigo. Aí se eu não conhecesse a história, é um campeão mundial, um ídolo conhecido no mundo inteiro, tá? Então no próximo final de semana, não perco. Enquanto isso, agradeço mais uma vez a todos e vou dar uma palhinha aqui pra vocês, de uma das músicas mais belas do Rei Alberto Carlos. Então vamos nós? Ah, eu vim aqui, amor, só pra me despedir. E as últimas palavras desse nosso amor, você vai ter que ouvir. Me perdi de tanto amor, aí eu enlouqueci. Ninguém pode amar assim, e eu amei, e devo confessar, aí foi que eu errei. Vou chorar mais uma vez, quando olhar nos olhos teus. Vou chorar mais uma vez, na hora de dizer adeus. Valeu pessoal, até breve. Um grande abraço a todos.